Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje sai o 80mm do Murilo Gomes. Bora para o vídeo aí. Então estamos aqui com o motor já na bancada. Está aqui o 80mm. As carcaças já estão todas prontas. Está aqui o cilindrão, como vocês viram o passo a passo de todo esse projeto aqui. O cabeçote já com as válvulas, tudo bonitinho. Olha aqui o cabeçote. Estamos aqui com o cilindrão já pronto. Tudo bonito. Piston. Tudo já feito. Filézinho também. E as duas carcaças que é o mais interessante. Então já estamos aqui com o virabrequim, câmbio no lugar. Câmbio já montado, tudo bonito. Certo? Virabrequim já alinhado e balanceado. Balanceado, a filé do boi. E o balanceiro também já afinado, passando dentro do virabrequim. Esse virabrequim que é um virabrequim de fã 2009. Para quem acompanhou o projeto desde o começo aí, está ligado, né? Então a missão agora é, vamos começar fechando a parte de baixo. Então o primeiro passo agora é a gente limpar o excesso de óleo das carcaças. Já conferi tudo aqui, já está tudo bonitinho. Já com roela tudo filé. Vamos, ó. Vamos passar aqui porque o bagulho é louco, o bagulho é desperdício. Ó, então eu vou passar aqui, ó. Tudo bonitinho aqui assim, só para tirar. Já está limpa a carcaça, mas só para tirar o excesso de óleo mesmo. Certo? Essa carcaça aqui é onde eu vou passar cola. Então eu estou passando aqui para passar cola. Tudo bonitinho. Os prisioneiros eu vou pôr depois por último. Certo, ó. Muito cuidado na hora de passar o pano, porque esses panos aí soltam fiapas. Então se soltar muito fiapas dentro do motor, depois fica tudo sujo na peneira lá. Colinha, tá? Aqui eu vou usar uma colinha simples, a colinha da vulta, para fechar a carcaça. Não tem necessidade de usar uma cola. Uma cola que cola mesmo, essa cola que já é top. As colas filé do boi, ó. Então, dedo também limpo, sem óleo. E pá, ó. E aí Eu estou meio que feliz que você não me enxergou. Eu meio que só pedi a sua voz. Eu amo você. Eu tenho pensado sobre você. Eu tenho pensado sobre a amor. E como eu amo você. Acabei de fechar aí a parte de baixo, ó. Olha aqui, ó. Filé do boi. Olha. Vira brequim, mano. Livre, livre e leve. Livre e leve. Todo balanceado, bonitinho. O motor não vai ter nada de vibração e tal. Vamos só limpar esse excessinho de cola que ficou aqui agora. É bem pouco. Nem ficou muito excesso, porque eu passo bem pouca cola mesmo. Tá vendo? Filé, vamos pôr o prisioneiro agora. E vim montando a parte de cima. A junta não cabe no cilindro, né? Porque a junta é original e tal. Então, ó. Não passa. Tem que fazer um adaptamento, né? Como aqui a flange passa, ó. Certo? Então vamos fazer um adaptamento na junta, ó. Na junta aqui eu vou colocar aqui, ó. Mais do lado certo, né? Bonitinho aqui assim, ó. Alinhadinho, alinhadinho, alinhadinho. Tá vendo, ó? E é só riscar aqui embaixo, ó. Tá vendo, ó? Alinhei aqui, ó. Olha lá. Tudo bonitinho. Vamos. Ai, que bagulho de um cordão, mano. Que bagulho doido. Ó. Esse é o trampo que temos que fazer, ó. Praticamente que vai arrancar tudo fora junto aqui, ó. Então vamos meter marcha, ó. Every day. I hope and I wish that you're doing okay. I wanted to go back to the old days. Because I miss you. And I just thought of you. Rapaziada, ó. Então, ó. Fiz o trampinho aqui, vocês viram, ó. Vai duas juntas. Uma em cima e uma embaixo. Tá, ó. Então coloquei aqui, ó. Tudo bonitinho, bonito. Óbvio. Vou usar uma flanjinha aqui de 4 milímetros. E vamos montar aqui agora. Pôr o pistão, pôr os anéis, né. Primeiro passo agora é pôr os anéis, ó. Então tá aqui o anel. Já tá cupindo aqui a trava já de um lado, ó. Tem trava de um lado. A outra trava tá aqui, ó. Tudo bonito. Então eu vou colocar os anéis aqui e já pôr o pistão dentro do cilindro e pôr ele ali no lugar. Fechou? Pistão colocado os anéis. Tudo lubrificadinho, bonitinho. Já temos com um pino aqui do lado. Uma trava do lado. Vamos ver. Será que tá a trava certa? Aqui é a trava que já veio já desde quando eu comprou o pistão, ó. Vamos ver se vai ser a trava do lado certo. Tá certinho, ó. Será que você já foi montar algum antitrênis aqui? Acho que não, né. Porque não tinha cava. Eu que fiz a primeira cava, né. Ó, então, tá aqui tudo bonitinho já, tudo filé do boi, ó. Certo, certo, nada resolvido. Então, tem mecânico que coloca primeiro o pistão aqui e depois pra colocar. Se eu fazer isso aí, eu quebro o anel em três pedaços. Eu prefiro fazer aqui, ó. Ó. Fecha o anel aqui na mão. Tem aqui bonitinho aqui, ó. Lado de admissão. Ó, admissão com admissão aqui. E aí, moleque, sua mão. Cuidadinho que eu já quebrei uma vez um desse, hein. Você não é, moneguinho? Só tinha um só. Nossa, mano. Vai pegar o alicatezinho aqui, ó. Vou aí devagarzinho aqui assim, ó. Então vamos com bem cuidado aqui, mano. E vamos aqui, ó, batendo devagarzinho aqui, ó. Pra não machucar o pistão nem nada, ó. Porque ficou umas quininhas aqui no pistão, tá ligado? Então, ó, um abogalhou aqui, hein. Opa. Não entrou uma luva agora, hein. Pode acontecer o anel de baixo aqui, remonta, mano. Um por cima do outro. Agora entrou. Agora vamos introduzir ele no motor, né. Ó. Pininho. Aí coisa linda, ó. Você tá doido. Juntinha, tudo bonitinha. Tudo filezinha. Aí cai o pistão. Quero ver cair. Mó trampo aí. Tá tudo que é, entra fácil assim. Entra difícil, sai fácil, né. O bonequinho já tá comentando aí que essa biara não vai aguentar não. O que você acha? Eu também acho que não vai, mas... Vamos ver quanto tempo ela vai aguentar, né. Vamos ver quanto tempo você já acha que ela vai aguentar. Comenta aí. Na mão do Murilo, dois dias. Um dia, uma puxada. Duas horas. Duas horas. Ó, uma trava, ó. Pra não perder, ó. Põe de piercing assim, ó. Aí pega um paninho. Põe aqui, ó. Pra se cair lá dentro, ó. Se bem que o motor tá aberto, né. Mas... Pra não ficar dando trabalho, né. A boca engancha bem no meio da... Do birabrequim lá e ferrou, rapaziada, ó. Ó, vou pôr a travinha aqui, bonitinha, ó. O espaço tá pouco aqui, hein, bicho. O espaço aqui tá... Aqui não é bruto, não é pano na unha, ó. Eita, pega um rodar aqui pra confirmar se ela tá... No furaco certinho, ó. Aí fica o filé, mano. Nossa, a trava... Até a trava de BMW... De S1000. Aí, o bagulho é top, né, mano. Até as travas do bagulho é top, rapaziada. Ó, agora vamos... Vamos abaixar. Você tá doido, que coisa linda. Nossa senhora. Olha isso, rapaziada, ó. Nossa, filé do boi, ó. Rapaz. Olha, agora que a junta vai apertar, vai ceder um pouco. Mano. Esse motor... Se vai correr, eu não sei. Mas que o bagulho tá ficando bonito, tá, né, Negobala? Tá. Que o bagulho tá ficando bonitinho. Tá ficando bonitão, mano. Aí. Deixa eu botar duas... Dá sua dor. Então, passa agora, é, passar cola. Pôr os guia aqui. Marcha. Fechar esse motor aqui. Bora passar cola. Já coloquei a vela aqui pra medir a altura, tá, ó. Porque a vela ia entrar um monte pra dentro. Olha o tanto de calça que eu tive que colocar, ó. Olha aí o tanto de calça. Mas aqui foi ramelado a nossa mesmo. Porque a gente devia ter soldado aqui. Enchido de solda aqui, né, e... Mas agora, que a gente foi ver. Quando a gente vai montando o motor, vai sempre ficando alguma coisa pra trás, né. Então, rapaziada, é, geralmente eu monto com 3M original. Mas aqui também vai fazer o mesmo serviço, né. Não vai vazar esse motor aqui, tá. Então, a gente vai esperar secar aqui e a gente já volta pra fechar. Então, quanto isso, eu vou colocando os guia aqui. Vamos fechar o cabeçote. O cabeçote está aqui, ó. A cola já secou. Tudo bonitinho. Já coloquei o guia aqui, já, tudo filé do boi. Agora, vamos meter marcha, ó. Line. I can't hang up. I don't want this to end. Not again. I don't know if you miss me too, but I hope you do. Rapaziada, então o motor montado, o motor apertado. Agora aqui é só jogar o sistema de embreagem, jogar a centrífuga, colocar a engrenagem da bomba de óleo. Colocar aqui o volante e esperar o nego bala desenvolver o comando. Então, tá sem o comando ainda. Então, falta só o nego bala desenvolver o comando aqui. E, mano, mas por enquanto eu já posso jogar o motor no quadro e ir fazendo esses detalhes aqui, tudo no quadro, tá. Então, o próximo vídeo aí, a gente vai mostrar, fazendo o nosso sistema da embreagem, tudo aqui. E já, acho que já dando a primeira partida nela já, certo. Já vou pôr esse quebrador aqui, ó. Que quebrador que a gente vai usar, ó. A gente vai usar esse coletorzinho de alumínio. Ou depois eu vou pôr um coletor de CBs a 1.400. Não sei ainda o que eu vou usar aqui. E esse quebrador aqui, que é um CR flat, 40 milímetros. Certo? Então, é isso aí, rapaziada. Então, a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. E tchau! Forever.